Faltando 5 para as 8 agora, a Delegacia de Nova Esperança tem mais 29 presos contaminados pela Covid-19. Eita, Lelê! Tem algum que está internado, Fábio? Como é que está isso? Sim, Riva, 3 presos estão internados em hospitais de Colorado e também de Nova Esperança. As novas confirmações aconteceram nos últimos dias. Dos 120 presos que existem na Delegacia de Nova Esperança, 70 já foram contaminados pela Covid-19. Além disso, de acordo com o DEPEN, 4 agentes penitenciários também foram contaminados pela doença e já estão bem. 19 presos que tinham sido levados para uma unidade sentinela de Campo Morão já voltaram para a Delegacia de Nova Esperança curados. Portanto, Riva, desses 70 contaminados, 3 estão internados aí em hospitais aqui da região. O DEPEN informou que está acompanhando toda essa situação e a Secretaria de Saúde de Nova Esperança também está acompanhando. A Delegacia não está interditada, mas todos os serviços foram interrompidos. Só pode entrar alimentação no presídio, na delegacia, na carceragem e somente a alimentação do Estado. Visitas e qualquer material que possa vir de fora, de familiares, não está permitido. Viva!